Olá queridos amigos, aqui estamos mais uma vez para o Drops Rock. É isso aí galerinha do mal, mal, do mal e do mal. Estamos aí, nossa maravilhoso, trocadilho, nossa orgulhoso de você, hein, trocadilho. E como a gente vai pegando a rabeira da literatura, naquele outro Drops nós falamos a respeito dos escritores mesmo, da literatura universal. De alguns escritores rock'n'roll. Agora a gente vai dar uma bibliografia básica sobre rock. É, que a pessoa fala, não, esse roqueiro não sabe nada, não lê nada, não vê nada, não sabe. E nós fazemos parte aí desse rol de que lemos, de que assistimos, de que vimos o filme. E se você é roqueiro e não lê, fala sério, viu. Você tá na hora de ouvir rock. Por isso que ninguém fala rock universitário, porque o rock universitário seria pelunasmo. Porque o rock já é universitário por si. Seria pelunasmo falar isso. Exatamente. Temos aqui primeiro, olha, uma bibliografia de quem? Dos Beatles. Ah, sim. Essa bibliografia dos Beatles escrita é o Bob Spitz. É, eu acho muito boa. Entretanto, no início ele detalha bem. Quando chega lá no finalzinho, ele já começa a correr muito rápido a história, né. Mas, independente das trocentas mil páginas que ela tem, vale a pena. Uma literatura agradável, aconselho. O que nós temos aqui? Temos aqui, Janis Joplin. Ah, então, inclusive, ó, essa série da Janis Joplin, que é essa daqui, junto com esse do Caetano, com esse do Queen... Esse do Caetano foi autorizado? Ah, não, eu não sei, Mauro. O Caetano autorizou isso aqui? Não, eu não sei, Mauro. Porque, olha, o Caetano não autoriza fazerem biografias sobre ele, ele quer controlar a história. É. Tem aqui um livro do Caetano Veloso também, A Vidade Tropical. Eu recomendo que leiam, porque é o que ele aceita que fala sobre ele, ou seja, a própria voz dele. Falando. Quando é ele falando sobre ele, pode. Ou seja, esse livro aqui, olha, eu recomendo que vocês leiam. É, então, e tem mais, é exato. É caro? Não, pode deixar lá. Ah, então beleza. Eu comprei no sebo aqui. Ah, eu comprei no sebo? Então, essa série aqui, olha, que vem, né, do Caetano, tal, tal, tal. Aqui. Isso aqui é interessante, porque, assim, isso aqui eu comprei em umas bancas, num sebo, e o conteúdo é perfeito, é excelente. Tem toda a discografia. James Joplin, Rita Lee. O Caetano, o Elvis. É, aquele, aí, o Caetano, Elvis. Falta alguns números que eu não tenho. Caetano, eu curto você. Libera, Caetano, libera. Vamos fazer a campanha, libera, Caetano? Libera, Caetano. É, vamos fazer a campanha. Libera. Libera. Ó, desculpa. Ô, ô, ô. Desculpa. Ó, seu livro, ó. Perdão. Até molhou, coitado. Molhou. Perdão. Não, tudo bem. Seu livro, leia o livro do Caetano, é maravilhoso, tá bom? Mas, Caetano, libera. É. O, 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 o. Caetano, libera. Que burro, cara. O Álvaro Pereira, acho que eu também gosto muito do Caetano. Bom, então, dias de luta. Olha, esse é excelente. Você quer saber sobre a história dos anos 80, do rock nacional, leia, porque vale a pena. Muito bom. Ah, a partir desse, eu já gostava do Marcelo Nova. Depois que você vai ler esse livro, então, puta. Cara, até Humberto Gessig, cara. Fica bacana. Fica bacana. Fica bacana. Fica bacana. Marcelo Nova, agora. É, e assim, alguns mitos se caem, né? Que, por exemplo, Rita Lee, que a gente dá, ah, aí. Mas, muito bacana, muito bacana. Muito bom mesmo. Eu, ah, eu recomendo. O que mais aqui? Opa, mil e um discos para ler antes de morrer? Esse é legal também. É, isso aí é uma discografia básica, né? Para ler, não para ouvir, né? Apesar de ter muito discos, assim, de, ah, internacional, né? Eu não sei se tem muita coisa nacional, ou mesmo... Ah, mas o rock'n'roll é uma aniversidade universal. Mas eu acho que é uma aniversidade universal. E vale a pena se você assistir. Se você assistir, não. Se você ouvir metade do que está aqui, já está salvo, hein, cara? Nossa, você não vai brincar, não. Esse livro é maravilhoso, muito bom. Um mundo de assunto, me presta livro. Não, depois, depois. Vamos lá, então. A Divina Atrás de Comédia dos Mutantes. Inclusive, tem um episódio... A Divina Atrás de Comédia dos Mutantes. É, A Divina Atrás de Comédia é o seu, né? Nossa, estou influenciando as pessoas. É, o seu. Depois pega o seu ali para me mostrar. Estou invadindo as mentes. Esse livro aqui é muito bacana. Inclusive, tem um episódio que eu gosto muito nele, que é contado de quando Arnaldo Batista vai no cemitério e rouba um anjo. Que toma uma estátua que está lá no cemitério. Daquele dia ele encosta um caboclo nele lá, que ele fica muito louco. Já está louco, né? Então, muito legal. Olha, esse é demais, cara. Inclusive, tem... Olha esse aqui, eu não sou o cachorro. É, inclusive eu peguei esse livro. Porque, assim, a gente está falando de rock e tal e coisa, mas aqui você vai pegar, pô, vai falar... Nossa, Odéio José, Paulo Sérgio, Valdick Sorinho. O que esses caras têm a ver com rock? Tem muito a ver. Inclusive, é a postura. Aqui nesse livro, eles falam justamente o que foi a censura dessas músicas nos anos de chumbo. Né, nos anos 60, final dos anos 60 e 70. Detalhe, escrito por Paulo César de Araújo, que é nada mais, nada menos... Que o escritor dessa obra, livro proibido... Proibidão. Eu tenho até medo de mostrar. Vai atrás desse livro, você não acha? Não, vamos mostrar a foto da perna do Roberto. Não, não, não. Onde a perna do Roberto... Não pode, não pode. Roberto Carlos tem a perna de pau. E eles falam aqui, Roberto não quer deixar você ler esse livro. Não quer deixar você ler esse livro. Foi proibido, procura na loja, você não vai achar. Desafio, procura. Agora eu desafio você mais ainda a encontrar esse aqui, ó. Que é o Rei e Eu. Isso aqui é uma história de um mordom que trabalhava pro Roberto Carlos. E conta umas histórias meio escabróis. Aquele lá do Paulo César, não conta em vista desse aqui, como é? É fichinha. Mas aqui tem a foto da perna. É, mas eu não vou então, tem razão. Caramba! Não, deixa lá, Mauro. Não, não, aí não pode. Aprendi muito sobre música nacional, rock, MPB, construção da unidade popular brasileira. Lendo esse livro. Roberto, libera, Roberto. Libera, Roberto. Vamos fazer a campanha pro Roberto liberar. Isso. Liberar. Só que liberava era o Cazuza, só que liberava era... Renato Russo. Não, libera, Roberto, né? Caetano, Roberto, libera. Apesar do Caetano... Bom, deixa eu pra lá. Sei lá. Tem mais um, ó, esse aqui. Esse aqui eu acho legal. Ou esse... Não, esse aqui deixa pra depois. Isso, deixa pra depois. Esse aqui é o da direita. É isso. Esse aqui é o bacana. Ah, esse aqui, inclusive, pelo Ricardo Puguiagli. Ninguém nunca sabe falar o sobrenome dele. Ele é um cara que manja muito de Beatles. Ele fez uma pesquisa, só a pesquisa aqui, dos shows que os Beatles fizeram no final do livro, já vale o livro inteiro. Perfeito, muito bom. Janice, Enterrada Viva. Mia Friedman. Mia Friedman, né? Esse livro aqui é um achado também. Se você encontrar aí pelo CEPO, compra o que vale a pena. Esse livro vai estar fora até de catálogo. Muito tempo foi lançado. Tá na quinta edição aqui, né? É, foi a fazenda. Ah, coleção Primeiros Passos, né? Ah, coleção Primeiros Passos é básico. O que é punk, rock dos anos 67 a 84, diga 54 a 66, o que é rock. Aliás, Primeiros Passos, qualquer coisa, leia. É, muito bom. Tem um aqui também. Oh, esse aqui não é essa revista antiga. Isso aí, apesar de não ser um livro, é uma revista que fala do rock brasileiro, né? Das décadas. Então, teve dos 60, 70, 80, 90 e 2000, né? É muito bom. As fotos, viu? A discografia perfeita, né? E por último, por último... Ah, o livro do... Lobão! Lobão! Inclusive, esse aqui, né? Como ele diz assim, ó. Já tá até autografado aqui, ó. Ele pegou, autografou. O cara, cadê? Por quê? Porque fala que o... Hauling came from my... Obrigado.